Mas a gente vai colocar pra você agora uma reportagem da atacante piauiense do Tiradentes, a Júlia Beatriz. Ela segue os treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Olho é na Copa do Mundo, hein? Ela é do Sub-17 e vai agora participar. Enquanto isso, os familiares aqui no Piauí são só orgulho e já pagaram até promessa após a confirmação da convocação de Júlia Beatriz para disputar um torneio pela Seleção Brasileira. Na residência onde mora, localizada na Zona Norte de Teresina, a família da jovem Júlia Beatriz é só alegria, depois do anúncio oficial da CBF de sua convocação para defender o país na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada no Uruguai esse mês. Embora o anúncio da CBF tenha ocorrido na última quarta-feira, a família de Júlia já sabia de sua convocação. No domingo à noite, após o corte de cinco atletas, ficou claro que o seu destino era representar o Brasil no Uruguai. Em certo ponto, a gente tinha até desistido dessa lista no domingo porque ela não estava com o celular, ela não tinha dado retorno até às 23 horas. Quando foi às 23 horas, o meu celular já estava desligado, a internet desligada. E ela ligou para o celular da irmã dela. Quando pegou o celular da irmã dela, a irmã dela deu um grito. Mãe, a Júlia, quando foi, ela com a cara triste, a Juliane, a irmã dela, falou Meu Deus, tu não foi convocada. Foi quando ela não aguentou e começou a chorar, dizendo que foi convocada. Aí foi um choro, foi uma felicidade de todo mundo, todo mundo começou a chorar. Ainda sem acreditar, o pai de Júlia, Fausto Rodrigues, comemora emocionado um desejo antigo da filha. Jogar pela seleção e se tornar, quem sabe, a nova Marta do futebol brasileiro. A coisa que mais eu sim me emocionei foi ela dizer que um dia ela ia chegar à seleção brasileira, a gente só não pensava que era assim tão precoce, com 17 anos, e ela sempre com aquele sonho dela, eu vou rogar na Europa, eu vou ser uma Marta da vida. Ela dizia isso? Dizia isso, sempre ela disse. E treinando todos os dias, ela ia conseguir, e realmente conseguiu. Antes da convocação final para a Copa do Mundo no Uruguai, a nossa jovem atleta, Júlia Beatriz, foi convocada cinco vezes para a fase de treinos e amistosos na Granja Comaria, em Teresópolis. Nesse tempo, a irmã dela, Juliane Bezerra, ficou com o coração partido pela distância, mas ao mesmo tempo, muito feliz. Eu nunca imaginei que ela ia conseguir isso com os 17 anos dela. Até que estou com saudade dela, porque nunca fiquei tão distante dela assim, por muito tempo, mas também estou feliz, porque ela está realizando o sonho dela. Antes de embarcar para o Uruguai dia 9 próximo, Júlia Beatriz defenderá a seleção brasileira na próxima terça-feira na Granja Comari, em jogo amistoso de preparação para a Copa do Mundo, contra o Vasco da Gama.